Música Você sabia que as máquinas da Tatu Marquesan estão conectadas ao agricultor? É a agricultura de precisão para todos, a APT, que a partir de agora estão acessíveis a todos os perfis de produtores. A marca da terra agora em tempo real. Com a crescente demanda por práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes, a Tatu Marquesan surge com uma solução para facilitar a vida dos agricultores. Música É a telemetria APT, uma plataforma multimarcas para coleta de dados e acompanhamento simplificado em tempo real, permitindo uma tomada de decisão mais assertiva e personalizada. Tudo isso na palma da mão, de forma rápida e fácil. Música Para entender melhor como funciona o APT, vamos usar como exemplo o distribuidor de atubo e calcário, o DCAT da Tatu Marquesan. Este modelo é o de 15 toneladas. É uma máquina de grande precisão, trabalha com taxa variável e tem todo o sistema de monitoramento da máquina. Então, através de sensores da bomba, do motor hidráulico, da esteira e todo o acompanhamento que você pode ter com a precisão da Tatu Marquesan. Música Utilizando a telemetria APT da Tatu Marquesan, a aplicação torna-se muito mais eficiente, reduzindo o desperdício de insumos, diminuindo o impacto ambiental e otimizando os custos de produção. Música Mapeamento em tempo real. Permite que o produtor mapeie suas terras com precisão, identificando áreas que necessitem de mais ou menos insumos. Música Aplicação variável. Com base nos dados de mapeamento, o distribuidor ajusta automaticamente a quantidade de calcário ou de adubo em cada parte da propriedade. Música Aplicação de insumos, ajudando os produtores a tomar decisões e planejar futuras intervenções com base em dados concretos. Planejamento eficiente das manutenções. Ajuda a evitar falhas inesperadas e a prolongar a vida útil das máquinas. Música Fácil operação e integração. Um painel de controle com tela touchscreen de alta resolução é projetado para ser intuitivo e de fácil uso. Música Esse equipamento chegou para a gente aqui faz uns dois anos, não é tão difícil assim de trabalhar. Mas você ir prestando atenção nos detalhes, nas configurações, nas calibrações e vai indo tudo bem. O pessoal da Tatu também vem aqui, orienta a gente, passa todas as informações. E é um equipamento que está indo bem. Até agora está tranquilo aqui na fazenda. Facilita muito, principalmente na parte de segurança e trabalho aqui. É um equipamento que você faz tudo aqui dentro da gabine, né? Você não precisa estar indo lá, regular, mexer com esteira, mexer com nivelamento de comporta, abertura, fechamento. É tudo aqui dentro do trator mesmo. E essa é uma das principais preocupações da Marquesan. Fornecer uma solução que seja simplificada e fácil. Desenvolvida para democratizar o acesso às ferramentas de agricultura de precisão. Quando fala em tecnologia, geralmente os operadores têm um pouco de receio por ter dificuldade de mexer tanto no aplicativo como no imprimente em si. Mas não tem esse medo. É fácil. Em questão de 15, 20 minutos o operador já fica afiado na ferramenta. Ele consegue calibrar, consegue trabalhar com equipamento. As pessoas também que estão voltadas para receber as informações no escritório também não têm dificuldade nenhuma. Você tem uma rastreadibilidade. Tudo está acontecendo muito rápido. Rendimento operacional, reduzindo o custo e na segurança do nosso colaborador também. Para a Grand Food Agrícola, empresa brasileira focada no agronegócio e produtos de qualidade, é importante utilizar soluções tecnológicas que impulsionem a produtividade e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. E agora, as máquinas da Tatu Marquesan juntamente com a telemetria APT com informações transformadas em tomadas de decisões lucrativas e sustentáveis. Desmistificar esse algo que é tão complicado, que todo mundo, às vezes, o próprio agricultor, ele sela. É algo difícil, algo de medo de pôr a mão, de quebrar, de não funcionar. A gente está tentando trazer, está trazendo agora realmente para o agricultor, uma maneira simples dele poder trabalhar com tecnologia, poder entender, bem simplificada mesmo. O que a gente consegue visualizar através dos dados coletados, então, através dessa telemetria da Tatu Marquesan? Legal. Então, assim, todo o dado coletado pela máquina, através de um sistema de automação, APT Marquesan também, que é onde tem uma interface super amigável, que ele consegue colocar a taxa que ele quer aplicar, totalmente intercambiável com o Isobus, então ele trabalha com as taxas variáveis do Isobus, conseguindo a máquina atuando de acordo com os setups que ela recebe. Então, a gente tem um módulo de telemetria acoplado à parte, onde esse módulo, ele pega essas informações, qualquer tipo de conectividade hoje disponível, a gente consegue enviar essa informação para uma nuvem, onde depois o nosso gestor, ou o agricultor, no caso, consegue ver, através da nossa plataforma, um dado já consolidado, para que ele possa tomar as melhores decisões para ter uma maior produtividade. Nós temos a velocidade variável, de acordo com a aplicação que ele está trabalhando, e a gente consegue correlacionar essa velocidade com a taxa de aplicação. Então, aqui nesse caso, eu posso colocar um mapa de velocidade, ele me mostra em que ponto eu estava aqui nesse momento, em que velocidade eu estava aplicando, no caso, 8.2 km por hora, e a rotação do espalhador estava a 538 rpm. Posso correlacionar a rotação também com a taxa de aplicação. Com isso, o agricultor consegue saber se o mapa de taxa variável dele, que realmente foi aplicado, está de acordo com o que ele está analisando depois da aplicação também. E assim, depois de ver na prática como a solução de telemetria APT está fazendo a diferença no campo, a Tatu Marquesan reafirma o seu compromisso em democratizar a agricultura.